Santo Antônio Jardim começa a se preparar para uma das festas mais tradicionais da região, que acontece entre os dias 13 e 16 de agosto. O lançamento oficial do evento aconteceu na tarde desta terça-feira, no gabinete do prefeito de Santo Antônio Jardim, com a presença de vereadores e funcionários municipais. Mais uma festa, uma festa adicional aqui da nossa região, do nosso município. A administração aí, estamos passando por bastante dificuldade, todos os municípios estão passando, mas eu não poderia me deixar de realizar esse grande evento, que é tão tradicional aqui em Santo Antônio Jardim e também na nossa região. Esse ano, a festa vem cheia de novidades. As pessoas da região vão acompanhar três shows gratuitos. Apenas um terá o valor de ingresso. Veja a programação. Na quinta-feira, Cléudidab e Rafael, entrada franca. Na sexta, Carreiro e Capataz, entrada franca. Não tá fácil ficar sem você aqui. É tão difícil olhar ao meu lado. Não te ver, te sentir. No sábado, Humberto e Ronaldo. Ingrresso antecipado, 20 reais. Briguei, depois jurei, nunca mais te procurar. Foi só beber mais um, mas deu vontade de ligar. Liguei, não me atendeu, só deu na caixa postal. E agora o que é que eu faço? Deus, eu tô passando mal. E fechando o evento, Divino Idonizete, entrada franca. Ela, então, me respondeu, vivo muito bem solteira. Por dinheiro eu não me vendo, eu também sou fazendeira. Esse ano é a prefeitura que vai realizar esse evento. Outra maneira que a gente teve aí de diminuir os custos e a gente vai fazer de tudo, então, diminuindo esses custos, mas trazendo o divertimento para a população que merece essa tradição do nosso município. Porque é difícil, mas a gente não pode deixar acabar. Vai tomar de uma forma assim, vai licitar as estruturas que são necessárias para a realização da mesma. E haverá um pregão de forma inversa, para a praça de alimentação, essas coisas que vão arrecadar dinheiro para a festa, recursos. Então, esse recurso, quem vier explorar a praça de alimentação e pagar um melhor valor de acordo com o que for listado, vai ser fechado. Então, a prefeitura vai ter essa entrada de valores aí que ajudará na festa. De acordo com o diretor de cultura, está sendo realizada uma estimativa de gastos com a realização deste evento. Segundo reuniões que tivemos com a comissão, toda a estrutura e todas as contratações de shows sairão por conta de 130 mil a 150 mil reais.